Olá, pessoas! Quem está falando aqui é o professor Marcos Calil, do momentoastronômico.com.br, seu guia de observação do céu noturno para a sua cidade. Gente, gente, gente do céu! Peço desculpas. Na terça passada eu não gravei programa. Realmente me perdoem por isso, mas foi feriado, foi uma bagunça, filhas em casa, aquela bagunça. Você tenta gravar programa, é uma gritando daqui, outra de lá, não dá para gravar em época de feriado. Realmente peço desculpas por isso. E também os mais de 100, acreditem, tem mais de 100 mensagens lá no meu canal do YouTube, da galera que está perguntando as coisas também. Vou pôr em dia a minha tarefa, peço desculpas. Essa época de final de ano, correção de prova, é uma loucura. Prefiro dar 10 para todo mundo e responder para vocês, mas só que não, não posso fazer isso, né? Mas vamos lá, gente. Vamos falar sobre o que você poderá observar no céu da sua cidade entre 27 de novembro de 2018 até o dia 6 de dezembro de 2018, tá ok? Você não precisa ter telescópio binóculo ou qualquer outra coisa, basta olhar para o céu e você verá, então, o planeta Saturno. É! Mas eu estou no céu com poluição luminosa, não dá para ver Saturno a olho nu, tem que ir lá para o interior. Não! Dá para ver Saturno. Porém, contudo, todavia, quem me acompanha já faz um tempo sabe que Saturno é a grande dificuldade, né? É o grande, vamos dizer, desafio da galera de observar no céu. E não será diferente. Aliás, diga-se de passagem, está acabando a temporada de observação de Saturno. Nós estamos entrando aí na última semaninha aí, né? Nos últimos próximos sete dias aí de observação de Saturno. Então, aproveite por volta das oito horas, assim que o Sol se pôr, aqui para o horizonte oeste e sudoeste, tente localizar esse ponto amarelado aqui no céu. Se oito horas da noite ele não estiver, por volta das oito e meia ele vai estar aí no céu da sua cidade, tá? Problema! Se tiver árvore, prédio, montanha aqui na frente, talvez você não verá Saturno. Então, está difícil de ver Saturno, né? Ainda mais se você, ao invés de observar logo agora, no início da gravação desse vídeo, dia 27, 28, 29, 30 de novembro, tá ok? Aliás, diga-se de passagem, 30 de novembro é a data mais importante desse universo. Eu vou ver 44... é o dia que eu completo 44 voltas em torno da nossa estrela chamada Sol, a bordo dessa espaçonave planeta Terra. Eu faço aniversário, em resumo é isso, tá bom? Então, vamos lá, gente. Dia 30 de novembro ainda dá para ver Saturno por volta das oito e meia da noite. Só que aí vai avançando os dias, veja que Saturno cada vez mais se aproxima em relação à linha do horizonte oeste, sudoeste. E aí, seu tempo de observação diminui e as dificuldades aumentam. Então, tente observar Saturno logo aí no final do mês de novembro, porque depois vai ficar cada vez mais difícil, tá bom, gente? Beleza? Legal. Além de Saturno, olhando um pouco mais para cima, erguendo a cabeça aqui, nós vamos ver quem? O planeta Marte. É, o planeta Marte que estará aqui no céu. Vamos ver, vamos diminuir um pouquinho para a gente ter uma noção do céu aí que a gente tem em termos de planetas. Saturno e Marte, tá ok? São esses os planetas. Marte dá para ver durante toda essa temporada, ainda dá um tempinho para observar nos próximos dias aí, com semanas até, com tranquilidade, tá bom? A questão é que Marte vai se pôr, tá? Ele começa a sua observação por volta das oito, oito e meia da noite, ponto vermelho aqui no céu, tá ok? E ele vai se pôr por volta, acho que era mais ou menos uma hora da manhã, isso mesmo. Por volta da uma da manhã, esse planeta vai estar se pondo. Isso depende da sua latitude, tá ok? Mas é mais ou menos esse horário. Lembrando que todos os horários que eu estou falando aqui, consideram o horário de verão. Olha aqui, ó, Universal Time menos duas horas, tá? O normal, sem horário de verão, é Universal Time menos três horas, tá ok? Aqui a gente está usando menos duas horas, tá ok? Esses são os planetas que nós temos aí no céu da sua cidade, que podem ser observados a olho nu durante o anoitecer. A galerinha no mês passado, retrasado, está lembrando aí que a gente conseguia ver Mercúrio. Assim, todos os cinco planetas visíveis a olho nu a gente via no céu, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Joutor e Saturno. Agora só sobraram dois no anoitecer, tá? Ah, mas eu quero ver Vênus, eu quero ver Vênus, tá bom? Vamos ver Vênus. Porém, contudo, todavia, agora não é mais no anoitecer, e sim no amanhecer. Então, eu vou colocar aqui, ó, por volta das quatro horas da matina, quatro horas da manhã, olhando para o horizonte leste, olha quem está surgindo aqui, né? O planeta Vênus, é... Ah, então quer dizer que Vênus vai nascer às quatro horas e sete minutos em 27 do 11? Então, depende da sua latitude, mas é por volta de, tá ok? A partir de umas quatro e meia, você já consegue ver C, e somente C, se você estiver no lugar onde não tem a árvore, prédio ou montanha aqui na sua frente, tá bom? Então, se caso tiver, você tem que esperar mais ou menos umas cinco e meia da manhã, que ainda dá para ver Vênus, apesar dos raios solares surgindo aqui. Aliás, diga-se de passagem, dá para ver Vênus até umas seis horas da manhã. Então, de repente, você acordou, acorda cedo para ir para a escola, né? Eita, nós, né? Não tem jeito, tem que trabalhar, né? Então, acordou seis horas da manhã, vai lá na janelinha, se ela está para o lado do horizonte leste, onde o sol nasce, você vai ver um ponto prata muito brilhante aqui no céu. E aí, o pessoal fala, ah, estrela da alva, estrela da alva. Estrela é, porque é da manhã, mas estrela não é, porque é planeta, tá bom? E aí, legal, mas eu tenho alguns eventos especiais relacionados ao planeta Vênus. Olha lá quem está surgindo. Oi, Lua, tudo bem? Aqui, no dia 3 do 12 de 2018, nós teremos a Lua próxima de Vênus. Você pode iniciar a sua observação por volta das quatro, para quem mora no interiorzão, não tem nada aqui na frente, né? E aí, é muito bonito ver a Lua nascendo com Vênus, belíssimo, belíssimo. Cinco horas ainda dá para ver, seis horas dá para ver, seis e meia já não dá para ver mais nada. Quer dizer, a Lua ainda dá para ver, mas Vênus não, tá bom? Então, aproveita esse amanhecer do 3 do 12 de 2018, para ver esse planetinha aí, tá ok? Agora, eu escrevi lá na minha tabela do momentoastronômico.com.br, que vai ser publicada no dia 1º do 12 ainda. Eu escrevi na tabela, mas ainda não foi publicada, tá? Só vai ser publicada na virada do mês, tá? E lá está escrito que nós teremos a Lua próxima de Mercúrio, aqui, ó, em 6 do 12, tá? Qual é o problema? Deixa eu ver só um pouquinho aqui, é dia 5 do 12, né? Isso, 5 do 12. Qual é o problema? Que eu escrevi lá. Observe com dificuldade a Lua próxima de Mercúrio, tá bom? Por quê? Porque você tem que ter condições especiais de observação. Você não pode ter prédio, não pode ter árvore, não pode ter montanha, não pode ter um amigo na sua frente, porque senão você não vai ver nada, tá ok? E ainda mais se você estiver em uma cidade com poluição luminosa, geralmente tem aquelas faixas aqui, assim, né? De poluição luminosa, vai estar ofuscando por ilho de Mercúrio. Então, aqui é só para quem está no interiorzão mesmo, interiorzão mesmo, que vai ver, tá? A galera aí que está na cidade grande consegue ver Vênus, tá ok? Até a Lua vê também, mas não vai conseguir ver Mercúrio. E também a gente vai poder ver a luz cinéria da Lua, que daqui a pouco eu falo sobre ela, tá ok? Observação que vai mais ou menos aí às 6 horas da manhã, por aí, tá ok? Meia horinha só de observação. Aí Mercúrio a gente deixa para semana que vem para falar mais sobre ele, tá ok? A gente está aí já no limite da data aí de terça a terça-feira, dia 6 já é o limite a gente falar de Mercúrio, tá bom, gente? Ah, e essa estrelinha aqui é bonita, né? É, cor azulada, seu nome é Espica, tá? Da Constituição da Virgem. A gente vai ter essa configuração aqui em 3 do 12 de 2018. Lua, Vênus e Espica. Muito bonito de ver isso aqui tudo a olho nu, tá bom? Muito bem, o que mais nós teremos? Agora, vamos partir para os eventos da semana. Eventos da semana. Arrastei a carteira aqui, viu gente? Eventos da semana. Muito bem, dia 28 do 11 de 2018, após a meia-noite 1, sem considerar o horário de verão, ou uma hora e um minuto, uma hora, considerando o horário de verão, tá ok? Nós temos a Lua aproximando o aglomerado estelar, M44. Então, vamos colocar lá dia 27, tá ok? Vamos colocar aqui uma hora, porque lá na tabela não considero o horário de verão. Aqui eu considero o horário de verão. E aqui está a Lua iniciando a observação. Você pode ver as duas, pode ver as três, pode ver as quatro, enfim, tanto faz, tá bom? Mas a questão é que você pode iniciar por volta da uma hora da manhã, onde nós teremos a Lua próxima de M44, tá ok? Aqui não está próxima de M44, peraí. Aqui está próxima de M44, né? Então, está aqui, dia 28, vamos ver? Vou deixar eu botar na tabelinha. Dia 28, ah, bom, vocês viram, né? Que dia 27 não estava, tá? Como é que eu sei que dia 27 não estava? Porque aqui, na noite de 27, eu tenho a Lua próxima dessa estrela chamada Pollux. E essa estrela chamada Castor. São duas estrelas brilhantes da constelação de Gêmeos, que nós temos aqui, a constelação de Gêmeos, tá? Um dos Gêmeos aqui, outro Gêmeos aqui, beleza? Tudo bem? Então, a gente tem as estrelas Pollux e Castor, tá? E a Lua, a M44, não pertence à constelação de Gêmeos, mas sim à constelação do Caranguejo. Por isso que eu tive que colocar aqui, tá bom? Para falar, então, que você começa a observar uma hora próximo da constelação do Caranguejo. Deixa eu subir um pouquinho mais. Duas na manhã é mais garantida a sua observação, tá ok? E aí, o que acontece aqui, né? A gente vai colocar aqui e vai tentar encontrar a M44 e não vamos ver nada. Porque o próprio software está falando, olha, o brilho da Lua vai ofuscar a M44. Então, a olho nu, você não vai ver isso. Nem numa cidade com polícia luminosa, nem numa cidade sem polícia luminosa. Requer, nesta noite aqui, um binóculo ou telescópio. E aí, você pega seu instrumento óptico e... E tchan, 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 põe ele aqui do lado. Ah, mas eu não tenho binóculo. Ah, eu não tenho telescópio. Está chegando o Natal. Quem sabe um dia eu ganho isso da minha mamãe, do meu papai. Ou quem for, eu também vou ganhar minha décima terceira e vou comprar um binóculo. Um binóculo 15 por 70, ó, bom binóculo, hein? 10 por 50 é legal também, baratinho, 300 conto. É, barato para quem? Isso é relativo. Mas aí, aqui está, M44. Vamos tirar a Lua daqui? Então, você vê, se você for olhar, procurar com binóculo, você vai pegar a Lua como referência e vem aqui um pouquinho para cima, você vai ver ele, tá bom? Cidade grande ou pequena, com polícia luminosa ou sem polícia luminosa, você vai ver. Agora, vamos tirar a Lua. O que acontece? Quando eu tiro a Lua, todas as próximas noites, eu posso ver M44. Aí, eu vou ver uma manchinha bem fraquinha aqui, tá? Há olho nu numa cidade com média polícia luminosa, dá para ver. Sem nenhuma, também dá para ver. Com polícia luminosa, necessita o uso de binóculo. E aí, você usa Castor e Pollux aqui, ó, como referência, tá vendo? Essas estrelas dá para ver olho nu. E também, Regulus. Olha que legal quem está aqui, Regulus. Aqui no meio do caminho, tá? Eu tenho a constelação do caranguejo. Gêmeos, caranguejo e leão, tá? Se você falou Câncer, você tem que falar tudo em latim aqui também, tá? Leo, Câncer e Gemini. É isso? Eu não me lembro como é que é em latim e Gemini. Meu Deus, minha cabeça está ficando fraca. Mas, vamos embora. Então, ó, legal que a gente tem aqui entre Pollux e Regulus, tá? São duas estrelas muito brilhantes. No meio do caminho, quase no meio, ainda mais para o lado de Pollux, tem M44, que está aqui. Tá bom, gente? Por falar em Regulus, vamos aproveitar a oportunidade para falar que nós teremos a Lua próxima dessa estrela. Deixa eu voltar aqui, quando é que está aqui? Em 29 de 11 de 2018, nós teremos a Lua próxima dessa estrela, chamada Regulus. É a estrela mais brilhante da constelação do Leão. Então, deixa eu pôr o Leão por volta das 3h30, para a gente ver ele por completo, tá? Na noite de 29 de 11 e durante toda essa semana aí que eu estou falando para vocês, tá bom? De 26 até 6. 26 do 11 até 6 do 12, tá ok? Muito bem. Está vendo o Leão aqui? Não! Então, vamos lá. Vamos desenhar o Leão, tá? Para ajudar ele a estar meio que de ponta cabeça, né? Deixa eu tirar a Lua aqui, que ela é legal, mas também ela atrapalha. Tchau, Lua. Muito bem, vamos lá. Então, vamos lá, gente. Ó, estrelas que eu consigo ver a olho nu em cidades com poluição luminosa, tá ok? Esta aqui, chamada Algieba, Desculpa. Essa aqui, que é a Regulus, tá ok? A Regulus. A Chertan, que é essa. Chertan. E a Zosma. Olha que nome, né? Zosma. Não, espera aí. Zó, Zó, Zó. Sai, satélite. Pronto. Aqui, ó. Zosma. Tá? A Zosma aqui. Então, aqui a gente fecha, está vendo? O corpo do leão, ok? E com essa estrela chamada de nébola, a gente tem o rabo do leão, a cauda do leão. Isso se você tiver uma cidade com poluição luminosa. Malemália, você vai ver a juba dele aqui, com essas estrelas aqui, tá bom? Agora, numa cidade com baixa, média, baixa, poluição luminosa, você consegue ver a juba do animal, essa estrela chamada Eta Leones, que ela pode ser o divisor de água do seu céu, tipo, ah, estou no céu muito legal, estou no céu legal de observação, céu legal. Então, eu estou vendo o Eta Leones, tá? Eta Leones, tá? Aqui, aqui, ó, Eta Leones, tá? Estou vendo ela aqui, tá bom? Se não, se não, né? Você está num céu que não é tão legal para observar, mas que dá para ver essa parte aqui do leão, tá bom? Ah, não viu o leão? Não tem problema, está aqui o desenho do leão. Ok? E a parte artística do leão. Acreditem, nós temos um leão no céu. Muito bem, muito bem. Então, está aí uma referência, uma constelação, né? Nos vídeos anteriores, eu falei sobre Órion, falei sobre Cão Maior, Cão Menor, Touro. Na medida que a gente vai indo, vai passando as semanas, eu vou tentando falar de constelações diferenciadas, tá? Não sempre ficar repetindo a mesma constelação, tá bom? Muito bem, então, estamos aqui com o leão. O que mais nós vamos ter? Deixa eu recorrer à minha tabela aqui, né? Já falei de... Ah, quase eu esqueci, quase eu esqueci dos eventos todos que nós vamos ter durante toda esta semana de 27, até dia 6, até dia 5, né? Até o dia 5, né? Eu quase esqueci desse carinha aqui, a luz cinéria da lua. Eu adoro isso, tá? Eu acho muito legal. Ainda mais que ela vai começar a ser observada numa data especial que eu já falei, my never, né? Dia 30 do 11, você começa a observar, até o dia 5, esses são os melhores dias para observá-la, tá ok? Então, vamos colocar lá, dia 30 do 11, está aqui a lua. Por volta das 2h30 da manhã, tá? Dependendo da latitude e longitude que você está, a partir de 2h30 da manhã, tá? Dia 30 do 11, você já consegue observar a lua e a luz cinéria da lua. O que vem a ser? Essa parte aqui está sendo iluminada diretamente pelo sol. Agora, esta parte aqui, não. É essa parte aqui, não, iluminada diretamente pelo sol, que se chama luz cinéria da lua. E olha que legal. Na medida que vamos avançando os dias, né? Na verdade, madrugada, né? Porque 2h30 da manhã é madrugada, né? Aqui, ó, dia 1º, tá bom? Então, eu posso começar a minha observação vendo a lua nascer por volta das 2h30 da manhã. Muito bonito para quem tem esse privilégio, tá? Ou, então, às 3h30 da manhã já é mais garantida a sua observação, tá ok? Aí, cada vez mais, a luz cinéria vai se mostrando visível para nós, tá vendo? E, ó, madrugada de 2h, começo por volta das 4h da manhã a minha observação, tá ok? Deixa eu pôr aqui 4h da matina, já começo a ver. E aí, eu tenho aqui, ó, dia 2 do 12h, mais destaque ainda para a luz cinéria da lua. E essa parte iluminada vai diminuindo, né? Querendo chegar na fase nova, 0% do disco iluminado pelo sol. Aí, eu tenho aqui, ó, 5h da manhã, tá ok? Muito legal de ver. Dia 3h, 4h. Vamos colocar umas 5h30 da manhã, tá ok? Eu já começo a ver. E aí, vejo esse fino crescente maravilhoso. 5h. Cadê a lua? Ah, meu Deus! Lá pelas 6h da manhã, tá? Quem sabe, quiçá, você conseguirá ver a luz cinéria da lua. É mais difícil, é bem mais difícil de ver dia 5. Vamos colocar 5h da manhã, tá nascendo. 5h30, tá? Por volta das 5h30, tá? É mais difícil de ver, mas vamos tentar observar esse fenômeno, tá bom, gente? Aliás, por falar da lua, já vou antecipar para vocês, dia 21 de janeiro de 2019, agora, né? Dia 21 de janeiro, nós teremos um eclipse maravilhoso, eclipse lunar maravilhoso, acontecendo de domingo para a segunda, onde o máximo será por volta das 3h30 da manhã, tá? Eu já estou me programando aqui no... já estou me programando no planetário, né? Da ensino idone da cidade de Santo André, lá no núcleo de observação do céu, para realizarmos a transmissão ao vivo desse eclipse e também promover um evento lá no planetário onde eu trabalho, lá como coordenador científico, tá bom, gente? Então, vale a pena aí, vai se programando, dia 21 de janeiro de 2018, eclipse lunar, melhor observado a olho nu ou com binóculo, tá bom? Telescópio é legal, mas eu gosto, eu particularmente, eu, eu, eu particularmente gosto de ver muito mais com binóculo, tá bom, gente? Ou a olho nu, que é muito legal também de ver, tá bom, gente? Então, eu já estou adiantando aí um evento para vocês, tá? Muito bem, o que mais que eu tenho aqui? Aqui eu já falei de tudo. Ahá, vamos para chuvas de meteoros. Muito bem, olha lá. Fechando a tabela de novembro, fechando a tabela de novembro, 30 de 11, nós teremos uma belíssima chuva de meteoros aqui acontecendo na constelação de Órion, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, em dezembro, nós vamos ter na Fênix, mas dia 6 do 12, eu vou falar daqui a pouco dessas. Então, elas não vão se cruzar, vamos dizer assim, não está uma próxima da outra. Então, vamos falar aqui na constelação de Órion, dia 30 do 11, começando a observação por volta das 22 horas e 30 minutos, tá ok? Então, vamos lá. 30 do 11, tu, 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 22 horas e 30 minutos, ok? Vamos diminuir aqui um pouquinho, tá? Muito bem. Deixa eu procurar aqui, o Órion está aqui, horizonte leste, muito bem. Então, veja, gente, nós temos aqui horizonte leste, 22 horas e 30 minutos, esse horário aqui já é horário de verão, tá? Já estou considerando horário de verão, então você já pode começar a observar por volta das 22 horas e 30, 23 horas, tá? Em 30 do 11. Ah, mas eu não consegui ver porque choveu na minha cidade. Pode ser antes, um, dois dias antes, um, dois dias depois, você vai ver, tá bom? E onde está essa chuva? Vamos ver se o Estelário, ah, aqui, colocou, o meu amigo Estelário colocou, tá bom? Então, aqui, ó, Novembro Orionides, tá bom? Então, vamos lá, como é que eu consigo achar esse bichinho aqui? A Monoceteria, é um nome difícil, Monocerotideas, parece o nome de remédio, né? Essa aqui já não dá para ver, tá bom, gente? Porque ela está até, acho que ela está relatada aqui, ó, Alphamonocerotides, tá? Mas ela foi 21 do 11, então já foi, já acabou, já foi, quem viu, viu, quem não viu, não viu, só o ano que vem. Agora, essa aqui do Orion é bem legal, como eu acho, vamos lá, gente, meu, é fácil, hein? É show de bola, 10h30, horário legal, dia 30 é uma sexta-feira, quer ver no sábado também, você vai poder ver no sábado, não tem problema, tá? Então, é um programa legal, tá? Uma cadeirinha de praia, ok? Cadeirinha de praia, olhando aqui para o Horizonte Leste, a partir das 10h30 da noite, 11h, tá bom? Cafézinho, uma boa prosa com um amiguinho e olhando para cá. Para onde eu vou olhar? Você vai encontrar de cara as três Marias, aqui, ó, tá? Almitake, Mintake e Almilã, são os nomes delas, tá? São os nomes delas, tá? Almitake, Almilã e Mintake, tá? Então, são os nomes das três Marias, tá ok? Muito bem, três Marias fazem o cinturão aqui do caçador óleo. Vindo para cá, eu tenho essa estrela aqui chamada Bettegeuse, ou Bettegeuse, cada um chama do seu jeito que quer, tá bom? Então, esticando um pouquinho mais, como se fosse uma distância daqui até aqui, só que é o contrário, eu caio onde está o radiante. Como você vai ver a olho nu isso aí, não é com telescópio nem binóculo, então, meu, olhou para essa região do céu aqui, você vai estar vendo um ou outro meteoro surgindo aqui, tá? De quebra desenha, o óleo, tá? Então, nós temos aqui o cinturão, Bettegeuse, a estrela meissa que faz a cabeça, tá? Fraquinha, se na sua cidade você não vê, não tem problema. Aqui a gente tem a Belatrix, Belatrix, tá ok? Rígel e Saif, tá bom? Aproveita também para ver a nebulosa de óleo, que está aqui nessa região, principalmente se você estiver no céu sem poluição luminosa, você vai ver uma manchinha fraca. Com poluição luminosa vale o uso do binóculo, tá? Ou telescópio, tá bom? Então, lembrando, já falei isso várias vezes nos vídeos passados, Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno, três marias vêm para cá, aqui tem a pata dianteira, o corpo, pata traseira e o rabinho do cachorrinho. Viu essas três estrelas, parabéns, você está no céu maravilhoso, cabeça do cachorro, tá ok? Para o outro lado aqui, temos Aldebaran, estrela mais brilhante da constelação do touro, as riades, aglomerado aberto, cabeça do touro, vindo para... Aqui você tem que tomar um cuidado para não pegar esse cara aqui, tá? Porque isso aqui é de outra constelação. Vindo para cá, nós temos essa estrela aqui, tá? Enaf, que é um chifre, e Zeta Tauri, é essa aqui, tá? Zeta Tauri, tá bom? Que tem o nome Tianguan, Tianguan, né? Nome bonito. As Pleiades, outro aglomerado estelar aberto, muito bonito, conhecido no interior do Brasil como a galinha e os sete pintinhos. Ó, voz planetária, hein? Tá bom? Legal? Então, região maravilhosa de se ver. Se ainda acelerar um pouquinho mais, você vai ver Próximo, Gomes, aqui, que faz parte da constelação do Cão Menor, tá bom, gente? E aí, esperando um pouco mais ainda, ó, a chuva vai ganhando altura, tá? Você tem a madrugada inteira para ver isso aí. Você tem aqui, ó, Pólox e Castro da constelação de Gêmeos, tá? Pólox e Castro da constelação de Gêmeos, tá? De quebra, procura M35, aqui no pezinho do Gêmeos, tá? De quebra, procura M35. Deixa eu centralizar ele aqui. Olha, já estou varrendo o céu, né? Tá aqui, ó, tá? Já pega M35, que está por aqui, tá ok? Deixa eu pôr ele direitinho. Engraçado, estelário, ele, ele, outro software, ele me ajudava tanto com isso. Aí, é ele mesmo, tá? Então, tá aqui, ó, M35, bem no pezinho do Gêmeos, tá bom? De quebra, já veio M35. E aí, se ainda está observando a chuva, olhando essa região do céu, tá acordadão, 1h30 da manhã, lembra que tem M44 aqui nessa região do céu, tá? Por aqui, você tem M44, tá ok? 2h30 da manhã, ainda está havendo a chuva de meteoro, mas você está afim, né? De ficar acordado. 2h30 da manhã, bem aqui, ó, tá? Olhando para cima no norte, melhor momento de observar essa chuva é esse horário, tá ok? Aí, a gente vai ter aqui, ó, quem surgiu. Regulus, temos aqui a constelação do Leão. Então, a Lua não atrapalha muito a sua observação dessa chuva, porque ela está relativamente longe em relação ao radiante da chuva, tá? Então, a Lua não vai atrapalhar muito a observação a partir das 3h30 da manhã. E dá para ver até umas 4h30, 5h da manhã, 5h da manhã dá para ver essa chuva, tá bom? Beleza? Legal, hein? Mas eu consigo ver na minha cidade com poluição luminosa? Então, vamos ver aqui, ó. 2.3, até dá para ver, viu? Até dá para ver. Só que você não vai ver aqui... Ai, perdão, é aqui embaixo. Até dá para ver, viu? Ainda bem que é a mesma numeração, né? Até dá para ver. Mas você não vai ver uns 3 meteoros a cada 1h, tá? Vai ver um pouco menos. Então, assim, para quem está no céu com poluição luminosa, explora o céu, fica vendo Órion, Touro, esses caras aí, tá? Essas constelações, tá bom? Te quebra, quem sabe, você vai ver uma chuva de meteoros, tá? Muito bem. Próximas. Próximas, né? Nós temos aqui as 6h12, tá? Nós temos duas, na Fênix e na Popa. A da Fênix, meu amigo, ela é variante, ela varia, tá? Dependendo do ano. Mas pode chegar até 100 meteoros. Ó, eu vou repetir. 100 meteoros a cada 1h. É meteoro para Dedeo. Dedeo é de veinho, né? Mas, enfim, tá? Magnitude 2.8 é melhor visível nas cidades sem poluição luminosa. Bem melhor visível nas cidades sem poluição luminosa. Mas se você quiser ver, tudo bem. Começa às 8h da noite, né? É um horário legal. Então, vamos lá. 8h da noite. Tá aqui. Muito bem. Dia 6, tá? Eu deveria falar isso na semana que vem, mas já vou aproveitar e vou falar aqui. Deixa eu pôr a Fênix. Me permita, por favor, colocar a Fênix aqui. Tá bom? Tá aqui. Cadê a Fênix? Vamos colocar. É aqui lá, 8h é sem horário de verão. Com horário de verão, às 9h. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Olha ela aqui. Tá bom? Vamos lá. Como vamos olhar para ela? Bom, 9h. Quase Saturno se pondo aqui. Veja que já tem as 3 Marias no leste. No leste. E é o sul. É bem ao sul, tá, galera? Bem ao sul. Tá bom? Bem sulzão mesmo. 9h da noite, horário de verão. 9h da noite, horário de verão. 8h sem horário de verão. Olhando sulzão, você vai ver essa estrela brilhante chamada Akemar. Nunca falei dela aqui, né? Akemar. Visível a olho nu nas cidades com polícia luminosa, tá? Muito brilhante. Cor azulada, bonita, tal. Não confunda com Canopus, tá? Não confunda com Canopus, que é outra estrela bem brilhante também. Você pode até pegar Canopus como referência e procurar Akemar. E aí você vai encontrar a chuva de meteoros aqui, tá bom? Vale a pena, viu, gente? Vale a pena. E aí, ó, 22h ela vai se dirigir ao oeste. 23h, tá vendo? Cada vez mais pra cá. Tá bom? E aí você tem essa outra surgindo aqui, ó. Você tem essa outra chuva aqui surgindo aqui. Que é por volta das 23h. Próxima de Canopus. Então, Canopus aqui, você tem essa chuva aqui na vela. Na popa, né? Na constelação da popa. E desse lado aqui, você tem essa chuva aqui na constelação de Fênix. Tá ok? Então, 23h. Meia-noite, tá? De 6h pra 7h. Tá bom? Canopus, Akemar, Fênix. Você pode ver as duas chuvas, inclusive. Uma hora da manhã dá pra ver as duas chuvas. Bem legal, tá? Bem legal. Deixa eu parar um pouco aqui pra conversar com uma galera que está ao sul do Brasil. Quem está ao sul do Brasil, parabéns. Porque essa é a tua chuva, finalmente, né? Galerinha que está ao sul do Brasil, tá? Vamos colocar uns 33 graus de latitude. Tá ok? Você tem essa chuva lá pra cima, tá vendo? Bem pra cima. Inclusive, você já está até vendo o Cruzeiro do Sul aqui, ó. Tá? Então, galera do Sul, Floripa, Porto Alegre, tá? Essa é a sua chuva pra vocês observarem. Tá ok? Quem está aí mais pra essa região. Dá pra ver dia 6, dia 7, dia 8, tá? Dá pra ver essas duas chuvas aqui. Tá? Em especial essa aqui. Cerca de quase 100 meteoros por hora. Não é brincadeira, não, viu? É linda. Tá? Agora, a galera, a galera que está lá ao norte. Vamos colocar próximo da linha do Equador. Aqui, tá? Essa satinha vai sair daqui, vai aqui pra cima. Tá? A galera que está ao norte. E será um pouquinho mais prejudicada. Tá? Vocês precisam ter um horizonte aqui, ó. Sem árvores, sem montanhas, sem nada. Tá? Então, por quê? Porque você vê que eles estão muito próximos da linha do horizonte. 9 horas está aqui, tá? Então, é o melhor momento pra vocês observarem. Porque depois vai perdendo a altura. 1 hora da manhã, você até vê as duas. Mas você tem que ter um horizonte livre de árvores e montanhas, etc. Então, gente. Essas duas chuvas é privilegiado pra quem está na região sudeste e sul do Brasil. Pra galera do norte do Brasil, é difícil de ver. Nordeste também. Mas dá pra ver. Vale a pena aí se você tem um horizonte legal. Tá bom? Sem montanhas, sem nada e sem poluição luminosa. Tá? De quebra. Deixa eu falar desses caras aqui, ó. De quebra. Se você está num céu perfeito, num céu lindo, maravilhoso, sem poluição luminosa, muito legal. Olha, tenta achar essa manchinha aqui, tá? E tenta achar essa outra manchinha aqui, ó. Tá bom? É a pequena e a grande nuvem de magalhões. Tá ok? Então, você tenta aí encontrar essas duas manchinhas no céu, tá? Que vale a pena pra quem está no céu sem poluição luminosa. Quer ver, ó? Vamos jogar pra galera lá do sul. Vamos jogar pra galera do sul pra ver como elas vão ficar bem altas, né? Tá vendo, ó? Olha a diferença em relação à linha do horizonte, tá? Então, assim, gente, pra galera que está no sul, tem cruzeiro do sul apontando pra pequena e a grande nuvem de magalhões. Quem está numa cidade sem poluição luminosa vai ver isso aqui, essas manchas a olho nu. Vale a pena. Vale a pena, tá? E deixa eu explorar um pouquinho mais o cruzeiro do sul, né? Porque eu estou duas da manhã, por exemplo, ainda estou com essa chuva, estou com essa outra chuva. Estou com a pequena e a grande nuvem de magalhões. Canopus, Akemar e o cruzeiro do sul aqui. E essas duas estrelas, Higel e Alfa e a Beta do Centauro, Higel, Quintauro e Radar, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó. Cruzeirão. Cruzeiro do sul, tá? O nosso amigo cruzeiro do sul. Essa estrela aqui, chamada Estrela de Magalhães, tá? Muito brilhante, a mais brilhante de todas. Vai decaindo em brilho até a gente chegar aqui na Mimosa. Gacrux, né? Que ele coloca aqui, a gente chama ela de Rubídea, tá? Por causa da cor avermelhada, parece um rubi. Essa aqui é a pálida, a mais fraca de todas elas. Vai decaindo em brilho. Até que, então, nós vamos encontrar uma quinta estrelinha que atrapalha a configuração da cruz. Por isso, nós brasileiros não a perdoamos e a chamamos de a Intrometida, tá bom? Então, tenta achar aí, desenhar o cruzeiro do sul. Cruzeiro do sul é aqui, madeiro maior da cruz, madeiro menor da cruz. Aonde as estrelas? Higo e Quentauro. Essa aí é a segunda estrela mais próxima em relação ao planeta Terra. A primeira é o Sol, tá? 4,5 anos-luz de distância de nós, tá bom? Isso significa que demorou mais ou menos 4 anos e meio para essa luz chegar até nós, viajando na velocidade de 300 mil quilômetros a cada um segundo, tá ok? Então, olhar para o céu é olhar para o passado. Nossa, hoje eu estou falando com muita voz de planetária, né, gente? Beleza! Bora lá! Radar! É a Beta do Centauro também, bonita de ver no céu com polícia luminosa. As apontadoras, as indicadoras da cruz. Tá ok, gente? Olha que legal, hein? Eu falei desse lado sul do céu, né? Muito show de bola de falar. Tá bom, gente? Eu acho que eu acabei, falei de tudo. Falei desses vocês, falei de vocês, falei de vocês todos aqui. Tem um monte de coisa aqui, mas isso aí depois você entra na tabela, dá uma olhadinha no momentastromico.com.br. Falei da chuva de meteoros, já fechamos que eu não esqueço que nenhuma. Dia 8 eu depois venho daqui, aí quando chegar na data eu falo delas. Tem mais chuva de meteoros na constelação do Órion, nas Três Marias, mas isso é mais para frente. É isso aí, beleza? Aliás, dezembro, diga-se de passar, gente. É o mês de chuva de meteoros. Olha o que a gente tem de chuva de meteoros em dezembro. Ô papai, tem essa aqui a linda, ó, Geminides, em Gêmeos, dia 13 do 12. Se prepara, 120 meteoros a cada uma hora. É uma das chuvas mais significativas que nós temos do ano, tá? Beleza? Bom, gente, é isso aí. Eu sou o Marcos Calil, do momentastromico.com.br. Se você gostou, dá seu like, tá? Compartilha com seus amigos, deixa sua opinião aí, daqui a pouco eu respondo. Deixa passar esse bando de provas que eu tenho para corrigir, meu Deus do céu. Se eu pudesse, daria 10 para todo mundo, né? Mas, enfim, não dá. Não posso fazer isso, né? Mas quando eu tiver um tempinho, eu vou lá e vou responder. Tem mais de 100 mensagens para eu responder no YouTube, gente. Estou meio perdido. Aliás, diga-se de passagem. Se não me falha a memória, no meu canal do YouTube, nós chegamos a 5 mil pessoas assinantes. Se não me falha a memória, foi lá. Acho que foi. Enfim, é isso aí, tá bom, gente? Desejo os bons céus para todos nós. Até o próximo programa. Valeu!